Olá pessoal, para a gente fazer aquele cogumelo de carinhas coloridas ou carinhas divertidas, e isso vai a critério de vocês chamarem a nomear seus bichinhos aí, vão precisar de uma meia velha né, eu recomendo a vocês que sejam essas meias de linha né, não aquelas meias, aquelas meia calça, porque para esse trabalho eu acho que não ia servir, essa aqui para mim foi que eu encontrei a melhor forma de fazer, porque a gente já faz duas peças em uma, aqui eu estou usando uma parte de cimento para uma de areia, não estou usando cola, só areia e cimento, uma por uma, uma bola de papel e dois pedaços de cordões, e uma vasilhinha para mexer, uma vasilhinha para colocar a meia dentro, e fazer a massa, primeira coisa que eu tô usando lá depois de cimento, então euıyorum a vida que você usem um pimento a consistência da massa, se vocês quiserem mais dura ou mole, eu vou colocar a meia aqui e volto com vocês, então já está aqui a meia né, e vamos começar a colocar a massa e vamos lá Então olha só como fica pessoal, aí aqui você vai ó, ajeita aqui embaixo, em cima e ajeita o chapéuzinho Fica muito fofinho ele depois de pronto, eu adorei fazer o que faz o modelo que vocês quiserem Então eu vou ajeitar aqui, depois ele pronto, porque ele fica do jeito que vocês quiserem ali em casa, esperar por 24 horas para tirar Eu tiro com vocês isso aqui Olha aqui pessoal, já temos aqui seco o nosso cogumelo, divertido, seja lá como vocês queiram chamar Olha porque é aquela opção da meia, porque a gente pode afastar ele E com a meia calça ele segura mesmo e cola no outro, e a intenção não é colar um no outro por enquanto Então aqui ó, temos as duas peças separadas e a gente pode colocar agora da maneira que a gente quiser A nossa massinha é pronta, de cimento, molhar aqui para a massa aderir melhor nas peças né Eu vou querer que fique assim Eu vou querer que fique assim Aí eu vou mudar um pouco do formato desse cogumelo Vai puxando a massa Eu não fiz esse cogumelo certinho não Não fiz que esse chapãozinho ficasse meio torcudo Eu vou fazer agora Uma rosa de miurinho Eu começo sempre pelo miuro Quando tem uma base, acho que é melhor E cinco bolinhas Olha só Pronto aqui a nossa flor Aí com a ajuda da esteca A gente vai dar uma Aprofundada aqui A abertura só para dar Um charme mais Bonitinho na flor Vamos fazer agora A folha Molhando a nossa Fazer uma folha Do outro lado A folha 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 Que espera Que espera Por 24 horas Para secar Aí quem quiser Lixar, lixa Quem não quiser Não lixa E vamos partir Para a pintura Certo? Gente, eu voltei aqui com vocês Mais uma vez Só para mostrar Só para mostrar Que eu quero uma curvatura Quem quer também Quem não quiser Quem não quiser Deixar nisso Do jeito que está Fica assim ó Aí vamos esperar Para a gente saber Que realmente vocês estão Acompanhando Estão gostando Do trabalho Certo? Deu seu joinha Para a gente também Saber que você gostou E comentem o vídeo Compartilhem Se inscrevam Nos ajudem A crescer Mais e mais e mais Porque juntos Somos mais fortes Viu? Um grande beijo A todos Que ficou até agora Acompanhando Passo a passo Beijo Fique com Deus Fique com Deus